Vamos então dar início à nossa serenidade de moção de aplauso à Polícia Militar e também ao Corpo de Bombeiros. Bom dia a todos. Bem-vindos a essa solenidade de entrega de moção de aplausos às seguintes corporações. Grupo de Ações Táticas Especiais do 4º Batalhão de Polícia Militar, pelos trabalhos realizados no atendimento do ano de 2015, em 22 ocorrências de alta complexidade. A exemplo do dia 30 de junho de 2015, ao efetuarem a prisão de um foragido da Justiça de alta periculosidade e a apreensão de 13 quilos de cocaína. Pelotão de Rondas Táticas Municipais do 4º Batalhão da Polícia Militar, pelos relevantes serviços prestados à Uberaba e região, com destaque nas seguintes operações. Dia 19 de junho de 2015, a apreensão de 392 quilos de maconha, uma arma de fogo e prisão de um autor por tráfico de drogas. E no dia 26 de junho de 2016, a prisão de dois autores de diversos roubos no município de Conceição das Alagoas, com a apreensão de duas armas de fogo e munições. A apreensão de dois veículos roubados e recuperação de todos os materiais roubados em uma residência e de um transeunte. A moção de aplauso é de iniciativa do vereador Ismar Vicente dos Santos, o Marão, e também teve assinatura dos parlamentares, Marcelo Machado Borges, o Borjão, Cléber Humberto de Souza Ramos, o Cléber Cabeludo, Samuel Pereira, Samir Cecílio Filho, Luiz Humberto Dutra, João Gilberto Riposati, Franco Cartafina Gomes e Denise de Stéfani Max, a Denise da Supra. Nesta cerimônia, iremos entregar também a moção de aplausos aos integrantes do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, que auxiliaram nos trabalhos de resgate aos desaparecidos após o rompimento das barragens de rejeitos da mineradora São Samarco. No distrito de Bento Rodrigues, em Mariano, Minas Gerais. Essa moção é de iniciativa do vereador Edicardo Carneiro dos Santos, o Cacá se Liga, que foi assinada também pelos parlamentares, Elmar Humberto Goulart, Luiz Humberto Dutra, Samuel Pereira, Samir Cecílio Filho, Marcelo Machado Borges, o Borjão, Denise de Stéfani Max, a Denise da Supra, João Gilberto Riposati, Edmilson dos Santos, e Paulo César Soares, o China. Para compor a mesa dos trabalhos, junto com os integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal, convidamos o Coronel Eliel Alves Júnior, comandante da 5ª Região da Polícia Militar. Representando o 4º Batalhão de Polícia Militar, o 1º Tenente, Marco César Rodrigues Alves. O Major Marco Aurélio dos Santos, subcomandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. Estão convidados a ocuparem lugares reservados nesse plenário. O comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, Major Anderson Clayton Borges. E o comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, 1º Tenente Tiago Reis Fernandes. Os policiais integrantes do GAT, da Rotam e do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que receberão moção de aplausos, já estão acomodados em lugares de destaque neste plenário. São eles, do Pelotão de Rondas Táticas Municipais da 5ª Companhia de Missões Especiais, e do Grupo de Ações Táticas Especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar. 1º Tenente Alberto Almeida Sintra Jr. Convidamos para ocupar lugar de destaque o Sr. Anderson Clayton Borges, que é comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar. E também convidamos o comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais do 4º Batalhão de Polícia Militar, 1º Tenente Tiago Reis Fernandes. Convidamos também para sentar em lugar de destaque neste plenário o Sr. Deladier Silveira, que está representando o Sargento Rogério Fernando Campos. Agora citarei os nomes dos homenageados do Pelotão de Rondas Táticas Municipais da 5ª Companhia de Missões Especiais e do Grupo de Ações Táticas Especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar. 1º Tenente Alberto Almeida Sintra Júnior Cabo Roberto Mauro Alves de Almeida Cabo Fábio Eduardo Batista Cabo Anderson Carvalho de Oliveira Cabo Antônio de Luca Maciotti Filho Cabo Washington Pereira Trindade Cabo Tales São José de Oliveira Soldado Regis Atel da Silva Soldado Luiz Gustavo de Souza 1º Tenente Fábio Cardoso de Oliveira 2º Sargento Adilson de Faria 3º Sargento Alexandre Oliveira Guimarães 3º Sargento Guilherme Capucci Neto 3º Sargento Adelmo Ferreira de Souza 3º Sargento Célio Roberto Silva Araújo Cabo Dijair Pereira da Silva Cabo Márcio William Guindolin Cabo Gustavo Silva Almeida Cabo Aurélio Barroso Palhares da Silveira Cabo Marcelo Silvino de Matos Cabo Cristiano da Silva Carvalho Soldado José Márcio Carvalho 1º Tenente Tiago Reis Fernandes 3º Sargento Renato Tolentino dos Santos 3º Sargento Adriano de Ávila Pinheiro 3º Sargento André Luiz da Silva 3º Sargento Fernando Firmino dos Santos Cabo Marcelo Ângelo Olegário Cabo Edson Ferreira Cabo Nélio Luiz da Silva Jr Cabo Fabiano Firmino dos Santos Soldado Rafael William de Oliveira O saudoso Sargento Rogério Fernando Campos está sendo representado pela sua sobrinha Mariana e pelo seu compadre e amigo de infância Deladier Silveira Do 8º Batalhão de Corpos de Bombeiros Militar Tenente Coronel Rubem da Cruz que já está ausente neste momento Capitão Graziani Batista de Mesquita Capoli 1º Sargento Marcelo Leal 2º Sargento Daniel Oliveira Batista 3º Sargento Tales Marcelo Rufino 3º Sargento Nilson Marques da Costa Jr Cabo Felipe Augusto dos Santos Contar Soldado Eduardo Luiz Domingos Soldado Alessio Alves Santos Convidamos o vereador Esmar Vicente dos Santos Marão Autor da Autoria Iniciativa da Moção de Aplausos ao Pelotão de Rondas Táticas Municipais da 5ª Companhia de Missões Especiais e ao Grupo de Ações Táticas Especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar para fazer a fundamentação da motivação da entrega da homenagem Senhor presidente, senhores vereadores público de casa que nos assiste público presente hoje é a terceira vez que eu crio coragem de estar usando essa tribuna para falar alguma coisa e coincidentemente as outras duas vezes foram em homenagem a policiais queria fazer somente uma correção aqui antes de iniciar minha fala o grupo de ações táticas especiais é da 5ª Companhia de Missões Especiais essa casa às vezes é muito criticada quando a gente faz ações como hoje de estar homenageando policiais eu até até comentei com com o coronel eu falei assim enquanto eu estiver aqui eu vou ser criticado então porque como policial que sou como policial que é é nunca vai deixar de ser o presidente dessa casa Luiz Dutra o vice-presidente Afrânio que por motivos que foi fazer uma consulta não está presente nessa casa senhores eu gostaria em primeiro lugar em primeiro lugar cumprimentar a Rotam Alfa na pessoa do amigo Sintra a Rotam Bravo na pessoa do amigo Oliveira e o Gat na pessoa do Firmino já foi companheiro nosso e os bombeiros na pessoa do Léo todas as vezes que for preciso não só eu como essa casa vão sim homenagear os policiais que prestam relevante serviços para o município de Uberaba especialmente para que a gente não tenha não tenha futuramente de que homenagear possam a mente como eu tive a gratificação a gratificação eu acredito até que uma infeliz gratificação de colocar o nome do sargento Regivaldo numa medalha que é entregue ao policial do ano que nós vamos ter sexta-feira queria parabenizar o cerimonial por ter colocado essa homenagem de vocês justamente na semana que a gente homenageia o policial do ano que eu eu tive a feliz infelicidade de estar colocando o nome do Regivaldo policial militar que morreu no exercício de sua função sua função que é defender a população de Uberaba e queria ressaltar e pedir a essa casa e pedir ao comandante que o mais breve possível a gente tenha a oportunidade de homenagear também o Marcelo que da mesma forma comandante morreu exercendo a sua função e ainda não tivemos a oportunidade de homenagear o Marcelo nessa casa alguns sabem que a gente até tentou e vamos persistir para que o Marcelo seja homenageado de alguma forma por essa casa também parece que foi feito um logradouro público em seu nome mas essa casa de alguma forma essa casa que é representante da população de Uberaba que representa o povo de Uberaba tem que homenagear o Marcelo também e eu fiz muita questão de que fosse homenageado também o Telo na pessoa do Magrão que era um irmão do Telo foi criado junto com o Telo então a gente fez questão de homenagear o Telo a gente queria também homenagear o Barbosa mas o Barbosa está em Belo Horizonte não teve como estar comparecendo aqui então em nome dessa casa em nome da população de Uberaba eu agradeço a vocês pelos serviços prestados e queira 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 a Deus que a gente não tenha daqui pra frente de fazer homenagem póstumas daqueles que 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 às vezes perdem sua vida no combate na defesa da população muito obrigado a presença de todos vocês obrigado a presença do comandante do Clayton aqui nessa casa e eu queria gente eu sei que é de praxe sempre que uma pessoa faz um discurso mesmo que seja um discurso fraco igual eu fiz aqui porque eu não tenho o dom da palavra eu queria que vocês aplaudissem de pé não eu que faço o discurso hoje eu queria que vocês aplaudissem de pé o Marcelo e o Sargento Regivaldo que perdeu a vida em defesa da população convidamos o vereador Ed Carlo Carneiro dos Santos o Cacá se Liga autor da iniciativa da moção de aplausos aos integrantes do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar para apresentar as razões que o motivaram a entregar essa homenagem do Corpo de Bombeiros Militar bom dia a todos seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis quero complementar todos os amigos da Farda o pessoal do 8º Batalhão e também os amigos do 4º Batalhão pela honradez por tudo que tem feito por Uberaba por tudo que tem feito pelo Estado de Minas Gerais e por tudo que tem feito pelo Brasil vocês são pessoas que realmente nós temos orgulho de vê-los vestidos com essa Farda e quantos amigos meus aí pessoal parentes e a gente sabe que vocês são pessoas que saem para a rua mas não sabem se voltam a família de vocês se compreensiva todos os dias os filhos devem ligar talvez de hora em hora ou mandar mensagem por Pedro o WhatsApp papai cadê você mamãe cadê você que hora você chega a mãe preocupada com os filhos e eu tenho certeza que isso é rotina do dia a dia de vocês e saem para poder defender aqueles menos protegidos que de fato é o civil é a população que carece da segurança pública e precisa de vocês e vocês arriscam as próprias vidas para defender outras vidas então eu acho que isso é coisa de Deus e é coisa que que a gente peça pede para que Deus possa iluminá-los dar-lhes muita saúde sabedoria mas acima de tudo coronel Eliel meu irmão é proteção é o que a gente pede então eu queria iniciar a minha fala a vocês e agora eu queria cumprimentar o coronel Eliel que está aqui presente que eu tenho um respeito imenso coronel por tudo que o senhor tem feito por Uberaba pela sua humildade pela sua competência e eu acho que ocupar um cargo no poço que o senhor ocupa não tenho dúvida nenhuma que a sua humildade ela é um exemplo para todos porque a gente sabe que nós estamos em lugares de passagem e isso eu acredito eu sempre uso isso que a humildade ela abre portas o senhor tem dado um belo exemplo de competência fazendo muito com pouco e mais com menos muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por Uberaba quero cumprimentar o tenente Marco César Rodrigues aqui também do 4º Batalhão da Polícia Militar de Uberaba o major Marco Aurélio subtenente do comandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros o presidente Luiz Humberto Dutra no seu nome quero cumprimentar toda a mesa aqui da diretoria da Câmara Municipal de Uberaba e cumprimentando também todos os amigos parlamentares no nome do meu amigo Kleber Humberto Souza Ramos o Kleber Cabeludo queria cumprimentar todos viu Kleber gente o motivo de nós estarmos aqui fazendo essa homenagem porque o Brasil sofreu muito com o acidente que aconteceu em Mariana nós ficamos e ainda estamos né muito comovido com tudo que aconteceu lá e de certa forma a gente não sabe presidente Dutra o motivo que fez Mariana passar por aquilo né por que a gente fica pensando poxa por que uma cidade daquele porte uma cidade considerada de porte pequeno mas uma cidade histórica né que tem em Minas Gerais por que passar por aquilo por que aquelas vidas perdidas né por que aquele desastre eu acredito que tudo na vida tem um porquê mas somente Deus que sabe né presidente Omar somente Deus mas aqui nós temos os enviados dele que esteve presente naquele momento de dificuldade para poder acolher com os braços abertos aquelas pessoas e nós tivemos pessoas de Uberaba lá e isso lembra uma uma frase do saudoso netinho né que Uberaba está em todas seja nos melhores momentos ou nos piores momentos eu preparei algumas palavras aqui para poder fazer a leitura para vocês que eu gostaria de brevemente citar como nós sabemos em novembro de 2015 o rompimento da barragem de rejeitos da São Marco praticamente destruiu o distrito mineiro de Bento Rodrigues nas redondezas da cidade de Mariana sendo considerado um dos maiores desastres do gênero da história mundial dos últimos tempos foram cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos lançados sobre uma distância de quase 600 quilômetros percorridos bom esse acidente matou 17 pessoas mas devastou um distrito de Bento Rodrigues por inteiro que praticamente desapareceu a partir de então outras cidades brasileiras e do mundo começaram uma espécie de mobilização em favor da cidade de Mariana e Uberaba como sempre não ficou fora desse movimento muito bem representado a cidade de Uberaba enviou integrantes do 8º Batalhão de Bombeiros Militar para ajudar nas buscas operações de resgate e no que fosse preciso e são esses oficiais aos quais prestamos essa singela e justa homenagem ao tenente coronel Rubem da Cruz muito obrigado por tudo que o senhor fez por Uberaba em especial por Mariana Capitão Graziane Batista Mesquita que Deus o abençoe e eu tenho certeza que no dia a dia do senhor o senhor já está sentindo isso está lá não foi uma tarefa fácil o senhor esteve lá presente primeiro sargento Marcelo Leal Marcelo que a sua família que Deus dê tudo em dor para a sua vida que você tenha muita saúde muita proteção segundo sargento Daniel Oliveira Batista Daniel eu tenho certeza que você tenha aprendido muito com o desastre de Mariana e vai emprestar essa sua experiência para Uberaba e para o resto de Minas Gerais assim quando for preciso terceiro sargento Tales Marcelo Rufino que Deus o abençoe viu meu irmão terceiro sargento Nilson Marques da Costa Juno Nilson que o senhor possa ter muita proteção e muita luz no seu caminho cabo Felipe Augusto cabo está um pouco tempo na corporação mas já tem demonstrado muita experiência e não foi à toa que foi escolhido para ir a Mariana meu muito obrigado soldado Eduardo Luiz Domingos que Deus o proteja a sua vida sempre e a da sua família e o soldado Alessio Alves dos Santos que também esteve presente Mariana enchendo o berabéns de orgulho e por isso está aqui hoje recebendo essa homenagem senhores eu gostaria de agradecê-los e ao mesmo tempo parabenizá-los pelo serviço prestado à comunidade mineira naquela ocasião dificilmente a cidade de Uberaba esteve tão bem representada e na minha concepção são heróis vocês são heróis porque na realidade em que vivemos hoje os verdadeiros heróis não são aqueles que salvam vidas mas aqueles que conseguem salvar vidas arriscando as suas próprias vidas e foi isso que vocês fizeram naquele momento nós todos aqui de Uberaba acompanhamos através dos noticiários o trabalho proativo ininterrupto dos senhores durante aqueles dias deixaram o conforto das suas casas e das suas famílias e foram auxiliar quem estava em verdadeira situação de necessidade nada mais digno e honroso para a cidade de Uberaba que indiscutivelmente se orgulhou dessa equipe brilhante e naquela ocasião ao ver noticiado em veículos da mídia nacional que bombeiros de Uberaba ajudariam nas buscas que bombeiros de Uberaba ajudariam nas buscas mais uma vez que bombeiros de Uberaba ajudariam nas buscas por isso quero deixar aqui registrado em nome da sociedade uberabense e mineira o meu respeito gratidão e orgulho do trabalho dos senhores parabéns contem sempre com o nosso apoio desta casa e da cidade de Uberaba vocês nos orgulham muito obrigado a todos bom dia A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, a partir de agora daremos início à entrega das moções aos homenageados dessa manhã. Solicitamos que, ao serem anunciados, dirijam-se à área de agraciamento à frente da mesa diretora. Após a entrega dos diplomas, será dada uma salva de palmas em pé aos homenageados. Mesmo que o sargento Rogério Fernando Campos, o sargento Teló, não estejam mais neste plano espiritual, ele será homenageado em memória. Convidamos para receber a moção de aplausos da sua sobrinha Mariana e seu compadre e amigo de infância, Deladier Silveira. O vereador Edicardo dos Santos Carneiro, o Cacá Se Liga e o comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais, Major Anderson Clayton Borges, que entregará a homenagem especial em memória. Convidamos também o vereador Ismar Vicente dos Santos, o Marão, para fazer a entrega da homenagem. O Cacá Se Liga e o comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais. O Cacá Se Liga e o comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais. Convidamos para receber a moção de aplausos o primeiro tenente Alberto Almeida Sintra Jr. Cabo Roberto Mauro Alves de Almeida Cabo Fábio Eduardo Batista Cabo Anderson Carvalho de Oliveira Cabo Antônio De Luca Maciotti Filho E o terceiro sargento Luiz Henrique Pereira Para entregar a moção, convidamos o vereador Esmar Vicente dos Santos, o Marão Junto com o comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Eliel Alves Júnior E o Major Anderson Clayton Borges Também convidamos o vereador Marcelo Machado Borges, o Borjão Comandante, eu queria que em nome dessa casa o senhor entregasse As homenagens aos comandantes Os homenageados são o primeiro tenente Alberto Almeida Sintra Júnior Agora recebe a homenagem Cabo Roberto Mauro Alves de Almeida Música 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 Neste momento entregamos a homenagem a Cabo Anderson Carvalho de Oliveira Música Ao cabo Antônio De Luca Maciotti Filho Música Neste momento terceiro sargento Luiz Henrique Pereira Música Música E o Cabo Jefferson Renan Coimbra Matara Música 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 Neste momento recebe a homenagem ao terceiro sargento Luiz Henrique Pereira Amém. 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 Para entregar a moção, convidamos o vereador Esmar Vicente dos Santos, o Marão, junto com o comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Eliel Alves Júnior, e representando o 4º Batalhão de Polícia Militar, o 1º Tenente, Marcos César Rodrigues Alves. Amém. Convidamos o vereador João Gilberto Riposati para também fazer parte da entrega da homenagem. Amém. 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 Para a entrega da homenagem, Cabo Austin Pereira Trindade. Cabo Talisson José de Oliveira Soldado Regis Atel da Silva Soldado Luiz Gustavo de Souza 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 Para entregar a moção, convidamos o vereador Esmar Vicente dos Santos, o Marão, junto com o comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Eliel Alves Júnior, e representando o 4º Batalhão de Polícia Militar, o 1º Tenente Marcos César Rodrigues Alves, convidamos também o vereador Samir Cecílio, e o presidente Luiz Humberto Dutra. Convidamos agora o 1º Tenente, Fábio Cardoso de Oliveira, para receber a homenagem. Cardoso, eu queria passar o microfone aqui para o comandante, fazer essa mais que justa homenagem a você. Primeiramente, agradecer à Câmara pela oportunidade e enaltecer o trabalho do Oliveira e de todos os policiais militares, da Companhia de Missões Especiais. Nosso reforço aqui, aquela que nos dá cobertura, às vezes tem algum desconhecimento, mas a verdade é a companhia que dá sustentação hoje ao comando regional e tem feito um diferencial, tanto em conhecimento quanto em habilidade, investem em treinamento, e esse resultado e esse reconhecimento é fruto de todo esse esforço e empenho que eles têm em se preparar para ter a habilidade necessária e pela motivação, pelo envolvimento com aquilo que acontece em Uberaba. Então, por isso, eu te homenageio aqui com muita honra, a partir do pedido do nosso vereador Ismar Marão e, através de você, todos os nossos policiais aqui representados. Muito obrigado. Convidamos o segundo sargento Adilson de Faria. O sargento Adilson de Faria é o que eu gostaria, nesse momento, de lhe dizer, não somente a você, como a todos os policiais aqui presentes e homenageados, que esse gesto que hoje ocorre aqui na nossa Cama de Vereadores, quero, como diz o vereador Ismar, quero contrariá-lo, meu caro colega, no que alguém, como V. Exª disse, fala ou diz que essas homenagens são, às vezes, desnecessárias ou coisa que o valha. E nós não podemos concordar com isso, porque, sim, essa homenagem é o reconhecimento do trabalho de vocês em prol da nossa sociedade, em prol da nossa comunidade, em prol das nossas famílias. E são os atos, principalmente os atos de bravura e de coragem dos senhores que precisam de ser reconhecidos. E esse reconhecimento, por um motivo só, ele vale, e vale muito. Não precisa de mais, para que as suas famílias, para que as suas esposas, os seus esposos, os seus filhos, saibam que a sociedade reconhece o risco e a coragem que vocês têm quando saem de casa para nos proporcionar segurança, para nós, para as nossas famílias, para a população da nossa cidade. Então, só isso basta. Esse reconhecimento é um afago no ego dos filhos e dos esposos e das esposas de todos os senhores. Parabéns a todos. É com muita honra que nós entregamos aqui essa homenagem a todos os senhores. Para receber a homenagem, o terceiro sargento Alexandre Oliveira Guimarães. Terceiro sargento Alexandre Oliveira Guimarães. Poder Legislativo de Uberaba, por iniciativa do vereador Ismar Marão, tenho a honra de poder lhe conceder essa moção de aplauso pelos seus relevantes serviços prestados ao município de Uberaba em termos de segurança pública. Parabéns a você e a todos os demais que estão sendo homenageados. Para receber a homenagem, o terceiro sargento Guilherme Capucci Neto. O próximo é o terceiro sargento. Adelmo Ferreira de Souza. Primeiramente, eu ia agradecer os Marmarão pela iniciativa. Eu que esse ano tive a oportunidade de estar aqui outras duas vezes por conta das mesmas moções de aplauso. É sempre um prazer esse reconhecimento dos nossos valorosos policiais militares. E agora, eu que assumo a companhia desde o dia 15, já de início a gente já recebe, de certa forma, um presente em relação a esse reconhecimento. É muito importante, uma vez que os policiais realmente trabalham em ambientes tensos, todos os dias, as dificuldades diversas, e nada mais justo do que um reconhecimento, num momento tão oportuno desse, onde, não só pelos representantes da mesa, mas de toda a sociedade geral. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Terceiro sargento Adelmo Ferreira de Souza. Terceiro sargento Adelmo Ferreira de Souza. Nossos parabéns e os nossos reconhecimentos. As minhas palavras foram para todos. O orgulho é de todos nós para com todos vocês. E o terceiro sargento Célio Roberto Silva Araújo. Aplausos. Música 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 Para entregar a moção, convidamos o vereador Esmar Vicente dos Santos, Zumarão, junto com o comandante da 5ª, junto com o comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Eliel Alves Júnior, o comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, Anderson Clayton Borges, o vereador Franco Cartafina Gomes e o presidente Luiz Dutra para fazerem a entrega da homenagem. Música Música Convidamos também o cabo Fernando Teotônio Paiva para receber a homenagem. Música Música Para entregar a homenagem, convidamos o cabo de Jair Pereira da Silva para receber a homenagem. Perdão. Música Com satisfação e com orgulho que eu entrego essa homenagem, fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente da sua dedicação, do seu especial empenho, a causa da instituição, principalmente da nossa comunidade. Parabéns pela justa homenagem. Cabo Márcio Ilha Guidolin Música 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 Cabo Fernando Teotônio Paiva Música Música Cabo Gustavo Silva Almeida Música Música E para receber a homenagem, Cabo Aurélio Barroso Palhares da Silveira. Música 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 Convidamos agora o Cabo Marcelo Silvino de Matos, Cabo Eliton Pereira da Silva, Cabo Cristiano da Silva Carvalho, Música 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 Para entregar a moção, convidamos o vereador Esmar Vicente dos Santos, o Marão, junto com o comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Eliel Alves Júnior, e representando o 4º Batalhão da Polícia Militar, o 1º Tenente, Marcos César Rodrigues Alves. Convidamos também o presidente da Câmara, Luiz Dutra, a vereadora Denise da Supra, e o vereador João Gilberto Riposati. Música Para começar a homenagem, o Cabo Marcelo Silvino de Matos. Música Satisfação, a honra, mais uma vez, no nome aqui e a pedido do nosso vereador, poder homenageá-lo pelo resultado, pela produção do trabalho seu, e de toda a equipe, né, que tem dignificado a instituição, e com certeza feito bem e trazido a segurança que a comunidade de Beirava tanto busca. Deus parabéns, Deus te abençoe. Música Agora é a vez do Cabo Cristiano da Silva Carvalho. Música 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 Para receber a homenagem, o soldado José Márcio Carvalho. Música 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 Entregaremos agora a moção de aplausos aos policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, o GAT, Música 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 Para entregar a moção, convidamos o vereador Ismar Vicente dos Santos, o Marão, junto com o comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Eliel Oves Júnior, o comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais, 1º Tenente, Tiago Reis Fernandes, o vereador Franco Cartafina Gomes e o presidente da Câmara, Luiz Dutra. Música 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 Para receber a homenagem, o 1º Tenente, Tiago Reis Fernandes. Música 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 Terceiro sargento Renato Tolentino dos Santos. Terceiro sargento Adriano de Ávila Pinheiro. Terceiro sargento PM Adriano de Ávila Pinheiro. É com muita honra que o Poder Legislativo Municipal de Uberaba, por iniciativa do vereador Ismar Marão, entrega uma moção de aplauso pelos seus relevantes serviços prestados à segurança pública, em especial ao município de Uberaba. Parabéns. E agora é a vez do terceiro sargento André Luiz da Silva. André, também com honra e satisfação entrego essa justa homenagem e agradeço pelo empenho e dedicação que tem dado tanto a instituição quanto a nossa comunidade, hoje reconhecido pela Câmara Municipal. Parabéns. Que Deus te abençoe. Aplausos. 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 Convidamos o Cabo Marcelo Ângelo Olegário, Cabo Edson Ferreira, Cabo Nélio Luiz da Silva Júnior, Cabo Fabiano Firmino dos Santos, Soldado Rafael William de Oliveira. Música Para entregar a moção, convidamos o vereador Esmar Vicente dos Santos, o Marão, junto com o Comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Eliel Alves Júnior, e representando o 4º Batalhão de Polícia Militar, o 1º Tenente, Marcos César Rodrigues Alves. Convidamos o presidente Luiz Dutra, o vereador João Gilberto Riposati e a vereadora Denise da Supra. Música Para começar a entrega, convidamos o Cabo Marcelo Ângelo Olegário. Cabo Edson Ferreira. Música 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 Soldado Rafael William de Oliveira, Música 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 Soldado PM, Rafael William de Oliveira, Música satisfação que o Poder Legislativo de Uberaba através requerimento e iniciativa do vereador Ismar Marão, nós lhe concedemos a moção de aplauso pelos seus trabalhos realizados no município de Uberaba em prol da segurança pública. Parabéns para você. Aplausos Aplausos Convidamos agora o subcomandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba, Major Marco Aurélio dos Santos para receber a moção de aplausos destinada ao Tenente Coronel Rubem da Cruz. Para entregar a moção convidamos o vereador autor da iniciativa da homenagem Edicardo Carneiro dos Santos O Cacá se liga, junto ao presidente Luiz Dutra e a vereadora Denise de Stephanie Max, a Denise da Supra O Cacá se liga, junto ao Nosso reconhecimento ao Tenente Coronel Rubem da Cruz Competente, que muito tem feito por Uberaba E os nossos reconhecimentos aqui de público O reconhecimento desta Casa de Leis De uma forma responsável De uma forma a reconhecer E a gente sabe que o reconhecimento Ele é importante para qualquer profissional Né, presidente Dutra? E o 8º Batalhão De Bombeiros Militares de Minas Gerais Aqui em Uberaba Está sendo reconhecido Por esta Casa de Leis E eu espero que isso venha somar Com a carreira Nosso Tenente Coronel Rubem da Cruz Que Deus abençoe a todos vocês E o 3º Sargento Talis Marcelo Rufino Para entregar a moção Convidamos o Major Marco Aurélio dos Santos Subcomandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar Convidamos também O vereador Edicardo Carneiro dos Santos O Cacá se Liga E os vereadores Elmar Humberto Goulart E Kleber Cabeludo Para receber a homenagem O Capitão Graziani Batista de Mesquita Capoli O Capitão Graziani 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 O primeiro sargento, Marcelo Leal. O segundo sargento, Daniel Oliveira Batista. E o terceiro sargento, Tales Marcelo Rufino. O segundo sargento, Marcelo Leal. 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 Cabo Felipe Augusto dos Santos Contar. Agora é a vez do soldado Eduardo Luiz Domingos. Eduardo, o vereador Kleber vai me ajudar a entregar. Eu tenho uma honra poder homenagear o Eduardo, como todos. Mas o Eduardo, nós jogamos futebol juntos, né? Conhecemos desde pequenininho, de menino e como a vida é, né? O mundo dá tantas voltas e hoje nos encontramos aqui. Então é uma honra, um orgulho. Eu tenho certeza que tem aí as mãos de Deus, né? E ele sempre foi um menino assim, bondoso, humilde. E aí não é à toa que chegou onde chegou. Que Deus te ilumine, tá? Eduardo, meu amigo. O famoso Pepeu. É o apelido do Eduardo. E o soldado Alessio Alves Santos. E o soldado Alessio Alves Santos. E o soldado Alves Santos. E o soldado Alves Santos. E o soldado Alves Santos. Convido agora o vereador Esmar Vicente dos Santos para entregar a homenagem ao major Anderson Clayton Borges, comandante da Rotam, e o primeiro-tenente Tiago Reis Fernandes, comandante do GAT, para receberem a homenagem em nome dos policiais ausentes. Os homenageados ausentes são Cabo Eliton Pereira da Silva. Cabo Marco Túlio Sabino Pereira. Cabo Anderson Carvalho de Oliveira. Cabo Jefferson Renan Coimbra. Terceiro sargento Luiz Henrique Pereira. Terceiro sargento Ivan Martins. Segundo sargento Osvaldo Henrique da Cunha. Terceiro sargento Denilson José Duarte. Terceiro sargento Fernando Firmino dos Santos. Eles estiveram ausentes porque estavam em serviço. Terceiro sargento Fernando Firmino dos Santos. Neste momento, pedimos ao público presente e vereadores para que fiquem de pé para uma salva de palmas aos militares homenageados com a moção de aplausos. 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 Por gentileza, ocupem seus lugares. Para falar em nome do Pelotão de Rondas Táticas Municipais da 5ª Companhia de Missões Especiais e do Grupo de Ações Táticas Especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, convidamos o comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Eliel Alves Júnior. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, vereador Dutra, e na pessoa dele, todos os vereadores e todos os senhores servidores dessa Casa Legislativa. Gostaria de cumprimentar na pessoa do Major Clayton, comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais, todos os nossos policiais militares hoje presentes aqui. Gostaria de cumprimentar o Major Marco, do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, nossa co-irmã, aos familiares presentes, imprensa, senhoras e senhores da comunidade, que se fazem presente, que nos ouvem. E, inicialmente, e de forma especial, o vereador Ismar Marão, pela iniciativa, a quem eu agradeço essa deferência para com a Polícia Militar. E, da mesma forma, o vereador Cacaciliga, meu irmão, que também tem sido sensíveis às causas da segurança, e das instituições públicas, e aqui também homenageando o nosso Corpo de Bombeiros. Vereador, eu vou, presidente, eu vou repetir uma fala que eu já tinha trazido aqui, por ocasião da homenagem que foi feita aos agentes penitenciários, e, novamente, realçar, que a questão de segurança, principalmente em termos de segurança pública, ela foi, por muito tempo, esquecida, justamente por ser tão natural, tão trivial quanto o ato de respirar. A gente, normalmente, só apercebe que ela existe e que ela acontece quando existe alguma deficiência. Mas, na maioria das vezes, nós não temos a capacidade de perceber ou de reconhecer que, na maior parte do tempo, o sistema tem funcionado com todas as dificuldades possíveis, mas tem conseguido levar a contento e trazer a segurança para a nossa comunidade na maior parte do tempo. Então, é importante que exista essa consciência, e hoje, de um certo tempo para cá, a gente poderia dizer, já nesse século, é que passou a se dar uma atenção especial, não apenas porque ela se tornou a primeira necessidade do cidadão, algo que a gente reputa, já existe desde a origem do homem, porque até mesmo antes de se alimentar, ele teve a necessidade de se preservar, porque senão ele se tornaria alimento, há necessidade que realmente nós tenhamos um olhar diferenciado, que nós possamos identificar e verificar que existe sempre um esforço trabalhando em prol da nossa sociedade e da nossa comunidade. E eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de hoje participar dessa iniciativa de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por alguns dos policiais militares aqui da nossa região, da quinta região, em razão da sensibilidade que essa Casa Legislativa e todos os seus membros, eles demonstram por essa causa, identificando e verificando que existe não apenas um serviço em desenvolvimento, mas um serviço de qualidade exitoso e que existem esses profissionais trabalhando e lutando diariamente para que nós tenhamos esse estágio de tranquilidade em que temos. Se existem dificuldades e se a questão da criminalidade ela é um problema, ela poderia e seria muito pior se não houvessem as instituições todas trabalhando em benefício da nossa sociedade. E é isso que nos move, é isso que faz com que nós tenhamos a convicção daquilo que escolhemos e da nobreza do serviço que cada um desses policiais fazem. Aqui nós temos representado aqui os policiais especialistas, aqueles que dão uma cota de empenho, de esforço a mais em razão de algumas atividades especializadas de recobrimento, todos os integrantes da quinta companhia de missões especiais. Então, só para posicioná-los, a quinta companhia de missões especiais ela é uma força de manobra do comandante regional e eles têm a missão não apenas de nos prestar a segurança e nos proteger aqui em Uberaba, mas nos 30 municípios que integram a quinta região da Polícia Militar. Então, é uma força de recobrimento independente do quarto batalhão que dá essa sustentação quando o quarto batalhão ele tem algum problema ou precisa de algum recobrimento ou de algum reforço em alguma parte da cidade a companhia de missões especiais ela entra não apenas com atividade especializada, com atividade finalística, mas dando também esse suporte, essa sustentação. Então, são os nossos homens de confiança para aquelas questões de crise ou circunstâncias, situações de crise que a gente precisa de um conhecimento diferenciado e uma habilidade e uma preparação diferenciada para enfrentar essas situações. E daqui a uns dias hoje nós já temos o comandante anterior da Companhia de Missões Especiais o Major Wesley dando suporte sendo elo de ligação lá no Rio de Janeiro com o Comitê Olímpico Internacional e a Polícia Militar de Minas Gerais no apoio às Olimpíadas e Paralimpíadas e daqui a uns dias nós teremos também essas pessoas que estão sendo homenageadas aqui esses profissionais dando suporte em Belo Horizonte às Olimpíadas também em reforço à nossa tropa da capital justamente pela habilidade pelo conhecimento e pela dedicação que demonstram à instituição e obviamente existe um chamado e nós vamos atender esse chamado em Belo Horizonte então só para os senhores terem uma ideia da qualidade dos profissionais que nós temos aqui fico muito orgulhoso e agradecido sobretudo pelas palavras que foram trazidas e por esse reconhecimento que foi feito a esses policiais lembrando que na verdade em termos de segurança a condição em que estamos hoje ela nos dá a tranquilidade de falarmos que ainda temos uma garantia de segurança boa para a nossa cidade e para a nossa região e esse avanço ou tudo aquilo que a gente conquistou hoje em termos de segurança e em termos de qualidade de vida não se deve principalmente em termos policiais ao comandante mas justamente a essa tropa são eles que ficam às 24 horas labutando enfrentando a nossa questão de criminalidade e fazendo corpo a corpo com a nossa comunidade angariando os anseios e transformando isso em atividades e em serviço para que eu o Clayton nós os comandantes possamos de alguma forma trabalhar e pensar o que pode ser feito de diferente e implementar ações em nível de outros segmentos sabendo que a cidade ela está em boas mãos ela está os turnos de serviço eles estão bem amparados e bem acompanhados por esses profissionais que estão aí colocados tem uma frase aqui Roberto Shiniashiki que diz o seguinte tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado quando falo que a nossa atividade é um sacerdócio mas que nós trabalhamos diuturnamente convictos de que esse reconhecimento é fruto verdadeiramente do trabalho que é impulsionado pela motivação pela dedicação envolvimento entrega total desses profissionais é porque existe uma consciência de que realmente nós integramos a sociedade nós temos que devolver a ela o melhor serviço possível e integrando essa sociedade nós nos sentimos não apenas originários dela mas pertencentes a ela é isso que faz com que a polícia militar ela consiga esse tempo de perpetuação de trabalhos ao longo de dois mais de dois séculos justamente pela capacidade de se atualizar de buscar tecnologias e de buscar a melhor forma de entregar um serviço de qualidade à população mas principalmente pelo empenho pela dedicação desses servidores das pessoas que realmente fazem a instituição e que fazem que entregam o serviço à comunidade e que realmente são abnegados e que com todas as dificuldades tenha convicção de que se assumimos uma responsabilidade ainda que seja um sonho que nós consigamos erradicar totalmente a criminalidade é um sonho que nós não deixamos de perseguir e que vamos continuar sempre buscando juntamente com todas as nossas co-irmãs e com todos os nossos parceiros então agradeço em nome da polícia militar mais uma vez vereador Ismar pela indicação e pelo reconhecimento mais uma vez também realço que é fruto de uma sensibilidade o senhor que também pertence à área da segurança pública e sabe que não existe uma fórmula que a melhor fórmula para se fazer segurança e a melhor prática ou tática para se desenvolver uma determinada atuação é a vontade é o querer então por isso por sonhar com a gente esse sonho nós nos comprometemos mais uma vez com toda a comunidade de Uberaba e de toda a região e mais ainda alegres por essa recompensa por essa relevância desse momento que o senhor tem nos proporcionado a essa casa legislativa especialmente a vossa senhoria muito obrigado a todos passamos agora a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Uberaba vereador Luiz Humberto Dutra para suas considerações e o encerramento dessa cerimônia quanta honra quanta alegria para todos nós estamos aqui hoje nessa manhã prestando essa homenagem a esses heróis a esses anjos da guarda que olha por todos nós cumprimentar aqui a mesa diretora dos trabalhos cumprimentando o coronel Eliel Alves Júnior comandante da quinta região da polícia militar esse grande homem que tem feito a diferença em termos de segurança pública juntamente com seus comandados frente à polícia militar na sua região parabéns comandante da mesma sorte da mesma maneira quero cumprimentar o major Marcos Aurélio dos Santos que é o subcomandante do oitavo batalhão de bombeiros militar cumprimentar ainda o major Anderson Cleito Borges comandante da quinta companhia de missões especiais do quarto batalhão da polícia militar da Rotam primeiro tenente Tiago Reis Fernandes comandante do grupo de ações táticas especiais do quarto batalhão da polícia militar primeiro tenente Marcos César Rodrigues representando o quarto batalhão da polícia militar e ainda cumprimentar Deladier Silveira compadre e amigo de infância do saudoso sargento Telo que é o sargento Rogério Fernando os nossos companheiros da mesa diretora dos trabalhos vereador Ismar Marão fica aqui o nosso reconhecimento pela iniciativa de proporcionar essa moção de aplauso a a polícia militar bem como ao vereador Cacá Se Liga em proporcionar essa moção de aplauso ao corpo de bombeiros diríamos que quantas foram as vezes e quanto forem o trabalho que vocês exercerem e que forem reconhecidos pelo poder legislativo serão tantas quantas as homenagens que nós iremos prestar então vereadores Ismar Mar Marão essa talvez seja apenas alguma daquelas que nós já prestamos mas muitas outras mil estão por vir que iremos prestar e a próxima será na sexta-feira às 19h30 hora neste plenário desta casa quando nós estaremos aí prestando homenagem a todos os policiais pelos relevantes serviços prestados de todas as corporações que é a medalha Rogicélio é isso? Regivaldo mudou o nome passou para Regivaldo é o nosso saudoso policial Regivaldo então nós iremos prestar sim quantas homenagens forem aos policiais visto que é um grande desafio o trabalho que eles prestam a nossa comunidade e mais com parcos recursos às vezes com salários que não são aqueles os melhores e condizentes mas exerce as suas funções e suas atividades com muito amor e carinho para oferecer o que é de melhor a nossa população nós estamos aqui hoje diante de uma reserva moral da polícia militar e também do corpo de bombeiros são homens que dão suas vidas para preservar a vida de seus semelhantes são homens de bem que nunca se curvam diante de uma dificuldade sempre se colocam a segurança pública das pessoas em primeiro lugar independente do grau de dificuldade de cada situação expondo suas próprias vidas em perigo em prol da nossa gente a vocês nossos homenageados a nossa gratidão por tudo que tem feito em prol da segurança pública no município de Uberaba os da Rotam Alfa aos policiais da Rotam Bravo aos policiais do grupo de ações táticas especiais do 4º Batalhão da Polícia Militar aos policiais bombeiros do corpo de bombeiro militar do 8º Batalhão aqui os nossos reconhecimentos e dizendo a vocês que queremos desejar-lhes cada dia mais coragem determinação vontade de servir é de pessoas assim que nós orgulhamos e que precisamos encerrar quero deixar aqui apenas um pronunciamento aos nossos agraciados que servem de modelo a tantos outros policiais que com a mesma desenvoltura diariamente expõem suas vidas em prol da segurança pública de Uberaba e da região dizem que quando os sinos tocam um anjo vai para o céu permitam-me silenciar todos os sinos para que vocês anjos nunca voem para longe de nós parabéns aos nossos homenageantes para o encerramento desta cerimônia passo a palavra ao presidente Luiz Dutra procedimento de encerramento nós queremos mais uma vez aqui agradecer os nossos homenageados agradecer de uma forma muito feliz aqui pela iniciativa do vereador Ismar Marão vereador Cacá Se Liga que tem feito um belo trabalho como vereador no seu desempenho das suas atividades aqui nesta casa agradecer também ao coronel Eliel Alves Júnior Tenente Coronel Rubem da Cruz representando aqui pelo Major Marco Aurélio dos Santos que também comanda as corporações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nos procedimentos de encerramento eu convido a todos para que mais uma vez possamos ficar de pé para parabenizar com aplauso os nossos homenageados Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto